Amigos do Porto AJC, 24 horas, bom dia. Amanhã do dia 26 de junho, segunda-feira. Gente, ontem à noite aconteceu uma festa memorável em Teresina, comemorando os 188 anos da Polícia Militar do Piauí. Nessa festa, dois números muito importantes para a gente debruçar sobre eles. Primeiro, que foi o maior número de pessoas promovidas, de cabos, sargentos e assim por diante. Segundo, que foi o maior número de soldados passados a pronto. A solenidade de passagem a pronto dos soldados foi no dia 23, não foi ontem, já aconteceu. Mas, de qualquer maneira, está num pacote só de comemorações. O terceiro número, eu tinha falado 12, mas tem um terceiro número que é bom a gente também avaliar, é que o terceiro PPM formou o maior número de policiais militares de toda a sua história. 200 novos policiais militares. Agora, o número que esse não é muito agradável é que os políticos, infelizmente é pela veia política mesmo, estão envidando um esforço enorme para que em Floriano fique pelo menos 50 policiais. Pelo menos 50 policiais, é isso mesmo. Se foram formados mais de mil e Floriano é dita pelos políticos uma cidade importante, dizem eles que é uma cidade importante, como é que no universo de mil sobra 50? E com muita luta, não está nem certo se serão esses 50. Depois não vamos saber. Mas com muita luta trazer 50. Que divisão é essa? Está proporcional? Eu acho que não. Parece que existem duas polícias, a da capital e a do interior. Parece. Mas vamos saber realmente se vieram pelo menos esses 50? Tomara que sim, mas não duvido se a metade ficar na estrada. Tomara que não. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você. Tchau. Tchau.